Olá pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula de literatura, tá? A gente vai continuar agora com o capítulo 9, Romantismo na Europa, né? As origens, autores e óperas, certo? Vamos falar um pouquinho aqui. Romantismo europeu. O romantismo é um movimento que surgiu na Alemanha e na Inglaterra. Porém, foi na França onde as suas ideias foram difundidas, né? As suas características tiveram maiores destaques. Sua principal característica é o quê? O idealismo. Ele possui uma visão de mundo também totalmente contrária ao arcadismo. A gente sabe que o romantismo é aquela escola literária que vai abordar muita questão da beleza, do belo, do bonito, né? É uma idealização, eles idealizam as coisas. Eles não agem com a razão, né? Eles agem com a emoção. O que é o quê? O que o torna, a torna contrária, né? Oposta ao arcadismo. Lembra que lá no arcadismo, os autores, eles começaram a lutar pelos direitos da população, lá na Inconfidência Mineira? Então, eles já buscavam mais a razão, né? As coisas realmente como elas são. E no romantismo, não. Não, é tudo muito cheio de beleza, tudo enfeitado, tudo maravilhoso. Isso é que o romantismo prega. O desejo de liberdade dos românticos está relacionado aos acontecimentos na França e na sociedade ocidental. Diante de todas as mudanças que ocorreram no período, as artes acompanharam essas mudanças também, né? Porque a gente sabe que toda escola literária, ela vai retratar tudo aquilo que está acontecendo no país, né? Isso é o papel da literatura. Ela vai falar, vai mostrar o que se passa. Se for uma revolução, se for um período de ditadura, né? O que estiver acontecendo ali, se for um período da escravidão, da abolição, né? Então, a obra, em todos os seus sentidos, eles vão o quê? Estar destacando esses acontecimentos. É por isso que, ao você começar a ler uma obra, né? Quando você vai iniciar a leitura, é bom que você primeiro identifique, né? Qual é o período histórico daquela obra? Qual a escola literária? Foi escrita em que período? Porque, assim, você vai conseguir entender melhor o contexto da história. Porque ele vai ter alguma coisa sobre algum acontecimento que marcou e você vai estar perdido. Então, o que eu indico? Que você estude antes, né? Contextos históricos da escola literária do livro que você está lendo. Porque aí é melhor para você entender. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brascubas. É um livro do realismo. Para mim entender melhor o que o autor quis dizer, entendeu? Para mim conseguir interpretar melhor o texto, eu preciso fazer o quê? Eu preciso conhecer um pouco, né? O contexto histórico da obra. Isso aí vai facilitar demais, tá bom? A minha assimilação. Vai ajudar demais eu compreender melhor o conteúdo. Até a forma de pensar e de viver das pessoas, elas sofreram também mudanças, né? Com o desenvolvimento da burguesia, a mesma ganhou destaque nas representações artísticas. O que antes era quase que exclusivamente dos nobres, certo? A burguesia, ela foi se destacando. Os burgueses, eles começaram a crescer, a se desenvolver, a enriquecer. E isso foi visto de outra forma. Antigamente, a arte, ela era voltada apenas para as pessoas nobres, né? Aqueles nascidos em berço. Só que aí, como a burguesia estava conquistando o seu espaço, Então, as obras, elas começaram a focar nessa nova classe, nesse novo povo, né? Então, com essa mudança, fez-se necessário que os valores e as ideias das classes ascendentes, que no caso, né? Da burguesia, que era uma classe que estava começando a crescer, a ter uma visibilidade, eles fossem o quê? Contemplados, eles foram contemplados. E diante de várias obras que a gente vai estudando na literatura, na literatura, em várias escolas literárias, a gente vê muito falar sobre a burguesia, né? Em muitas obras. Como é o romantismo retratar esses aspectos, adotando uma visão de mundo centrada no indivíduo, né? Porque a gente sabe que o romantismo, ele é uma escola que ele vai trabalhar a valorização do indivíduo. É uma escola subjetiva, né? É o eu. O autor vai retratar o eu, seus sentimentos, suas frustrações, suas tristezas, né? O que ele está sentindo mesmo. No teatro, né? No romantismo, teve a fusão de gêneros, como a prosa e a poesia. Aí teve o quê? A junção, a tragédia e a comédia se uniram, dando origem ao drama, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre essa valorização do indivíduo. Os autores românticos voltaram para si mesmos, retratando o drama humano, principalmente amores trágicos, ideais utópicos e desejos de escapismo, né? A questão da fuga da realidade. Então, esses autores, eles abordavam isso aí muito, as decepções amorosas, né? Eles viviam de forma extrema o amor, a ponto de descreverem a questão de se a amada não quiserem eles, de cometerem coisas terríveis, né? De que não vivem sem o seu amor. Então, o romantismo, ele é muito extremo mesmo, né? É aquela coisa, assim, muito desesperadora, né? Onde os autores, eles ficam naquela loucura toda. Por isso que muitos autores do romantismo, eles, às vezes, bebiam muito, né? Muitos morreram jovens devido a isso. Por levar tão a sério essa questão do escrever, né? Eles passavam noite na bebedeira, bebendo, fumando, porque assim, eles achavam que conseguiriam escrever versos melhores, versos mais bonitos. E o que terminava acontecendo eram pegando doenças, né? Adoecendo e morrendo devido a falta de alimentação e de cuidado. Principalmente do romantismo brasileiro, né? Dos autores da segunda geração, que a gente vai estudar ainda. Esse período teve como principais características, né? A subjetividade, o eu, né? O romantismo, ele prega isso aí. A emoção e o individualismo. Assim, os autores deveriam conhecer profundamente seus sentimentos, rejeitando os limites opostos pela razão. Não tinha a questão da razão, vamos fazer isso. Não. Eles faziam o que vinha, eles escreviam o que vinha na mente, era aquela coisa muito louca, assim, muito sem limite, né? Os autores. Eles viviam de forma bem, bem extrema mesmo, assim. Aquela, eles viviam mesmo. Eles, aparentemente, viviam aquilo que eles escreviam, né? Se eles escreviam poemas falando sobre sofrimento, tristeza, eles tentavam o máximo passar, tipo assim, passar por aquilo, né? Para que os poemas tivessem, algo mais, fosse mais real, né? E a exaltação dos sentimentos. A arte romântica se caracteriza pela subjetividade. Isso aproxima o artista dos mistérios da noite e dos sonhos. O mundo dos sonhos aproxima o artista do inconsciente. A morte também é um elemento bastante recorrente, né? Os autores, eles escrevem muito sobre a morte, né? Tem muitos autores que abordam bastante. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar sobre romantismo alemão, romantismo inglês, né? A gente vai estar vendo, primeiramente, o alemão. O alemão, ele buscou o retorno à natureza e à essência humana. Essa abordagem privilegiava um vocabulário e uma cinta simples, com frases curtas e claras. Então, essas obras literárias, né? Eles tinham o quê? Um vocabulário simples, né? Frases menores, mais curtas, mais fáceis de entender. Os autores, eles tinham como foco a questão da natureza, né? Escrevendo, claro, a essência humana. Falando de suas mulheres, de seus amores. Mas tendo como ponto, como cenário, a natureza. A principal obra desse período é o romance O Sofrimento do Jovem Werther, de Johann Wolfgang. Essa obra contribuiu para a disseminação da estética romântica na Alemanha e em todo o território europeu. Tornando o símbolo do chamado mal do século. O que foi esse mal do século? Foi um abatimento existencial, ocasionado pela sensibilidade excessiva e pelo culto extremo ao eu. Igual eu falei para vocês, eles escreviam, né? Eles queriam tanto viver realmente aquilo que eles estavam passando ali. Que muitos, às vezes, muitos autores, eles iam ao extremo mesmo a ponto de ficarem doentes. Então, o romantismo, eles tocavam muito, né? Eles tocavam muito com a emoção dos autores dessa escola literária, tá bom? Então, pessoal, não vai ter atividade nesse primeiro momento porque aqui é só uma parte do capítulo, tá? Semana que vem eu passo a outra parte. parte onde a gente vai ver outro romantismo, né? Romantismo em inglês, em outros lugares, países. Aí vocês vão estar fazendo a atividade e me enviando depois que eu explicar o restante do capítulo, tá bom? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, vocês chamem no PV. Um abraço.